Música Oi gente, hoje eu vou gravar a tag Meu bichinho de estimação E olha só como faz pra chamar ela Bolinha, não é bolinha, enganei você Vem cá Bom, a tag é o seguinte Tem algumas perguntinhas E eu vou respondendo pra vocês conhecerem um pouquinho melhor A dica Primeira pergunta Qual o nome do seu bichinho? O nome do meu bichinho é Jenny Olha que filiezinho Eu tirei esse nome Daquele seriado gospel girl E tinha aquela Doira, toda roqueira Que chamava Jenny E eu apaixonei no nome e é esse mesmo Como você o adquiriu? Eu ganhei da minha mãe Ela adotou de uma amiga dela e me deu Então Foi minha mãe que me deu A Jenny Qual a raça dela? Ela é chameza Ela tem... Essa raça tem um pelo bem bonito Olha pra você ver Tem as extremidades pretas E... O olhinho azul Nossa, o olhinho O olhinho azul Ela não é linda Olha que coisa fofa Eu amo você Qual a idade dela? Ela tem um ano e meio É um bebezinho ainda O que ela faz de engraçado e fofo? Ela faz... Gente, ela faz massagem Eu vou gravar e vou colocar aqui pra vocês Vê que coisa mais fofa do mundo Na hora que ela tá com soninho Ela vem... Quer ver? Cadê? Ela vem na minha almofada Essa almofada Ela é louca nessa almofada Ela vê essa almofada e já quer fazer massagem Agora ela não quer fazer Mas é quando ela tá com sono Já que ela vai querer fazer Aí eu filme, põe aqui Manias dela Ela... Vocês escutaram? Tudo que ela faz Ela faz cantando Ela sai correndo Ela faz um barulho muito bonitinho Acho que é a única mania que ela tem O que de estranho Ela gosta de brincar Estranho O que que ela gosta de brincar que é estranho? Nossa, não Já sei Ela gosta de brincar e de esconde-esconde Por que que é estranho? Do nada Eu tô fazendo minhas coisas assim Em casa, no meu quarto E ela tá lá no cantinho assim Me espiando Daí quando eu chego perto dela assim Ela pula Mas pula e dá um abraço assim em mim E depois dá uma pirueta pra trás É a coisa mais estranha do mundo Mas é engraçado É fofo O que ela não gosta que faça com ela? Ela não gosta que fique apertando Ela beijando E amassando E abraçando Mas eu faço isso o dia inteiro E ela não gosta Tô nem aí Ela é muito gostosa Vou continuar fazendo Quanto tempo ela tá com você? Ela tá comigo faz 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 um ano Mais ou menos Não, um ano não Um ano e dois meses Acho que ela chegou lá em casa Ela tinha uns quatro meses Acho que é isso O que ela já fez Que você ficou muito brava Quando ela era bebê Quando ela chegou aqui Ela fazia tudo errado Ela pulava em todos os lugares Que não podia Ela entrava em tudo Ela queria entrar Dentro de geladeira Ela fazia tudo errado Ela subia em cima dos imóveis Saia de roubando Quebrando tudo Nossa Deve ter quebrado Uns quinze copos Aqui em casa Quebrou minha Minha canequinha Quebrou meu abajur Nossa Ela quebrou tudo E eu fiquei muito brava com ela Ela dei uns tapinhos E ela credeu Mas devagarzinho Porque eu tenho dor Finalizo falando O que ela representa Na sua vida E poste foto com ela Bom O que ela representa Na minha vida Vem cá Esse nenenzinho aqui É a coisa mais linda E amada do mundo Eu amo ela Eu trato ela Como se fosse Minha filhinha Ela dorme comigo Na cama Não tem nojo É Dou banho nela Com shampoozinho De bebê É um bebezinho Ela é a coisa mais Dengosa E Fofa do mundo Quem não conhece ela E vê ela Pela primeira vez Fala que é a gatinha Mais boazinha Que já viu Porque ela deixa Fazer tudo com ela Ela reclama Ela vai sair andando Assim Você como ela está fazendo Agora Mas ela é muito Muito boazinha Vem cá Jenny Ela é muito boazinha Tá Ela não morde Ela não arranha Crianças Chega aqui Que quer brincar com ela Ela é de boa Jenny Uma coisa engraçada Que eu esqueci de falar É que ela odeia Beats Olha só O que ela faz Quando eu estou Beijada Jenny Que chulé Gente Gato tem chulé Nervoso Bom Então é isso Se vocês gostaram Da Jenny Dê um joinha No vídeo Se inscrevam No canal E dê uma passadinha No blog Que eu sempre Coloco fotos Dela lá Tchau Dá tchauzinho Dá tchauzinho Tchau Não Jenny 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 Por favor Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto